Gravando Um, dois, três... Ai! Ai, veja! Tô esperando por isso Você acha que eu sou bicha Porque eu não quero lhe comer Você acha que eu sou louco Só porque eu não vou em você Mas qualquer dia preciso Ainda vou lhe falar Vai falar o que amor? Que eu não vou não Não vou não Não sou soldado Que eu não vou não Não vou não Que eu não vou não Que eu não vou não Ai, eu acho uma maldade comigo Não vou não 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 Não sou soldado Eu não vou não Não vou não Vem... 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 Vem, vem Não, não vai ouçar mais! Não vai ouçar mais! Se não vai ouçar mais! Nóis! Vão ser um pão para esta baranga! Estão bandos para aquela baranga! Não, senhor! Vem se vermelhar o bar a cachaça! Não, senhor! Já foram as últimas! Sim, senhor! Da próxima vez que essa palheta cair, eu vou dar um chute no teu saco! Cola a palheta na mão, porra! Eu vou dar um chute de pica na tua bola! Palheta véia! Bola! 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 Bola Gato! Bola Gato! Deixa eu parar aqui!